Música Como você sabe, o Na Medida Agora segue por outros rumos. Qualidade de vida e bem-estar é o que está em pauta e hoje vamos mostrar uma das formas mais simples de se chegar ao equilíbrio corporal, o pilates. O pilates, o benefício é postural, organização postural mesmo, para você caminhar melhor, para você fazer suas atividades do dia. E essa aula que a gente vai fazer hoje, a gente vai começar com uma organização, com os músculos específicos de caixa torácica, pelve e depois os exercícios básicos do pilates. Música Criado por Joseph Pilates, o método mistura técnicas de conscientização corporal e teorias de controle motor. Música São movimentos inteligentes, que usam a musculatura certa na hora certa. Então os resultados não demoram, eles são rápidos, mas não vai ganhar massa muscular, não vai... os benefícios é uma musculatura alongada, para te dar equilíbrio, para te dar organização. Nada de força. Música Então vamos começar, para que você também conheça e começar a se organizar, ter uma postura mais bonita, mais alongada, que eu acho que vale a pena conhecer e fazer. Música A Marlene deu um show durante a aula. A Ângela também não ficou atrás. Música Estou aqui com as minhas companheiras de aula, e eu quero saber um pouquinho delas, né? Eu tive ótimas sensações, teve as que foram mais puxadas, elas já estão mais treinadinhas, talvez tenha sido menos esforço, mas eu quero saber assim, um pouco de você, né? Quanto tempo você faz, e quais os benefícios que você viu ao longo desse tempo? Ah, eu faço há uns quatro anos, e é lógico que o benefício vem vindo com o tempo, né? Você se posiciona melhor, você já sabe como sentar melhor, como andar esticadinho e tal, assim, mais ereta. É lógico que o benefício sempre tem, acho que sempre terá, né? A gente vai sempre evoluindo. O que foi mais proveitoso pra mim foi o autoconhecimento que o Pilates traz. Essa consciência de cada músculo, de cada parte do seu corpo, isso eu acho até que interfere na nossa maneira de agir. Acabou, volta as mãos. O Pilates é recomendado tanto para as mulheres como para os homens, mas com eles o negócio é mais embaixo. Então, os exercícios do Pilates contra a gravidade no chão, é muito desafiador pra eles. Além desse tipo de exercícios, o Pilates pode utilizar ainda aparelhos que intensificam os benefícios em nosso corpo. No estúdio Pilates, você tem recursos mais amplos e mais diversos, porque você tem equipamentos, e dentro desses equipamentos, você pode inserir outros equipamentos. Então, o nível de intensidade e a possibilidade de exercícios aumenta e muito. Vendo assim, sentadinho na frente da TV, pensa que é moleza, mas olha, cansa mesmo. Que bom! Agora, para lá! Finge que vai descer! Você faz exercícios que vêm da origem do MET Pilates, só que eles com a intensidade e o nível de dificuldade aumentados. Os resultados até ocorrem no mesmo período de tempo. Entretanto, para aquela pessoa que a consciência corporal já é um pouco avançada, a gama de dificuldade que ela pode encontrar no estúdio, de uma forma favorável, é melhor. Até os desafios aumentam. Mexe com o corpo e mexe com a motivação também. E você sabe que benefícios esses exercícios trazem para o seu corpo? Eu já ouvi depoimento de mulheres, já com uma idade um pouco mais avançada, que isso ajudou muito por conta da incontinência urinária, que às vezes a pessoa precisa até chegar ao ponto de uma cirurgia. E com o Pilates conseguiu, vamos dizer, se livrar pelo menos da cirurgia e ter uma melhora significativa. Isso é verdade? É verdade, porque a gente trabalha muito assoalho pélvico. Assoalho pélvico é aquela rede de músculos na pelve, né? Osso público e isquios. Então, ajuda, porque você fortalece. E aí, ficou animada? Pois então, vamos cuidando do corpo e da mente. E aí, ficou animada?